Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Catecism of the Catholic Church Translation Livro em inglês publicado pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos em 2 de novembro de 2011. É apresentada a exposição completa e completa a doutrina católica e os elementos essenciais da fé, permitindo que todos saibam o que a Igreja professa, celebra, vive e ora em sua vida diária. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada!